Vem conhecer a Xerga, hein? Vem! A Escritório Novo está a coisa mais linda, com as cores da empresa. Ele fala muito bem, ele comunica exatamente como a Xerga é. Jovem, é alegre, é vivo, é vibrante, é contagiante. Eu acho que ele tem a linguagem da Xerga, a cara da Xerga. Espero que seja um começo, um pontapé inicial bem bacana do que está por vir pela frente. E agradecer a presença de todo mundo, as boas-vindas aqui no nosso Escritório Novo. Acho que hoje é um dia emblemático e muito sucesso. Aconto com todos vocês nessa nova jornada. Obrigado! A Xerga, a gente nasceu lá atrás, né? Uma coisinha super pequena e foi crescendo. E é muito bom ver esse sonho se tornando realidade, né? A cada dia mais se materializando. A Xerga pra mim é como se fosse uma segunda família. A gente convive todos os dias, estamos lado a lado no dia a dia. Ela é essa sinergia que tem entre pessoas mesmo, esse material humano. Trabalham muito bem em equipe e tudo isso se reflete em todos os projetos que a gente faz. Não sei aonde que a gente vai parar, mas se a gente continuar crescendo dessa maneira, eu acho que é um lugar muito bom. Muito orgulho de ser Xerga. A 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 Xerga. O que é isso?